MÚSICA 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 Luggy, Luggy, Luggy Luggy, 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 Luggy. Eu tava pousado do lado, com uma weed na mão, os contas passavam, não se batiam, nada de confusão, cerveja na mão, whisky no copo, garrafão no chão, se ele vem de sangue ou em ambulantes, eu tava procurando seu pão, não falo da weed, sim, não curto da weed, sim, Babi, Babi, Malle, Lugui, Lugui, Tube Chega tipo elevadores, estou sempre a subir Não brinca comigo, meu nica Babi, 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 Malle Manda vir mais uma Widi, manda vir mais uma Gaia Manda vir mais uma Widi, manda vir mais uma Gaia Lugui, 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 Tube Lugui, 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 Tube Manda vir mais uma Mäuri, manda vir mais uma Shwana Manda vir mais uma Mäuri, manda vir mais uma Shwana Curega que esgarra comigo, mas o respeito é um grana reto Por isso se for bem de criança tem que tratar bem desse que é o aspecto Partiu minha cabeça? Foto me respeito Igual não amou nenho, o nenha me bateu no peito Os cota aí da banda chegavam e diziam Abriga aí o top Faltado nunca duro copo de whisky Pensando na Widi Borras Eu só quero Widi Borras Manda vir mais Widi Borras Eu só quero Widi Borras Manda vir mais Widi Borras Lugui, 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 L Male! Luque! Male! Luque! Male! Luque! Male! Luque! Malé Luque